Hoje eu vim gravar um vlog pra vocês Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vlog pra vocês Porque hoje eu vou pra cirurgia Eu achei um dia mais diferenciado Pra fazer pra vocês Então é isso gente, eu espero bastante Que vocês gostem do vlog de hoje Eu vou tentar gravar algumas coisas E tal, e também vou conversar um pouquinho com vocês Gente, hoje no caso Sexta-feira, eu vou fazer cirurgia de duas horas Agora já deve ser Umas dez E eu vou conversar um pouquinho com vocês Só que não agora Porque agora na verdade eu tô em aula Mas é isso Ó gente, como ela é linda, minha hora que chai Gente Olha o que foi bebê E pipoquinha Gente, eu vou botar minha sala agora pra carregar Aí eu não vou gravar muito Mas quando eu vou fazer outra coisa de mais importante E tal, aí eu volto Então é quarenta E lá de duas horas Aí eu acabo de me arrumar E vou correndo Porque eu já tô atrasada Então gente, tô indo agora pra cirurgia E talvez eu grave um pouquinho quando eu chegar lá Ou só quando eu chegar aqui em casa É isso Gente, eu já cheguei aqui no consultório Não sei se vai dar pra ouvir muito bem É porque eu tô com a máscara E não posso falar alto Mas eu tô aqui E meu irmão foi primeiro Porque ele é mais corajoso E vai passar daqui a uma hora Mais ou menos Aí eu vou Então a gente chega em casa agora E como está nitidamente Não fiz a cirurgia hoje Porque não deu tempo, gente Tipo Aconteceu muitas coisas E não deu tempo de fazer Primeiro foi meu irmão Aí tiveram que comprar remédio Aí demorou Aí quando chegou lá Porque assim Eu preciso de um adulto lá Enquanto eu faço a cirurgia, né Aí demorou Pra, tipo Mas eu vou voltar Por conta de várias coisas Foi uma confusão Mas eu vou fazer ainda Gente, eu tremo muito, véi Quando eu tô gravando o vídeo com a mão Não com o tripé Claro, né O tripé não vai tremer mais Enfim, gente É isso Se vocês quiserem que eu grave o vlog No dia que eu for fazer a cirurgia Ou gravar o vlog só falando da cirurgia É uma cirurgia mais ou menos, né, gente Tipo Ah, uma cirurgia Mas é Vocês não devem ter entendido nada Mas, enfim É isso Então, gente Já voltei aqui, ó Meu cabelo já tá seco O que eu queria mostrar pra vocês É esse brinquinho, gente Acabei de botar Eu tô mostrando só pra vocês Porque, tipo Eu quase nunca uso brinco Tipo Eu uso, mas eu quase não uso Tipo Eu tenho vários Mas eu quase não uso Por quê? Porque fica enganchando Às vezes cai A atarracha e tal Aí eu paro de usar E esqueço de botar de novo Mas eu acho lindo, gente Eu adoro usar brinco Aí, gente Depois daquele último vídeo Que eu fiz pra vocês Eu fiquei jogando um pouco Com minhas amigas E agora eu vou comer Uma tapioca Que minha mãe fez pra mim Aqui, gente Minha tapioca com ovo E eu também peguei Um copo d'água Pra beber junto Gente, já comi a tapioca Agora eu peguei uns brownies Que sobrou Se vocês ainda não viram O vidinho da receita De brownie Tá aqui nos cards Pra vocês Ficou muito bom, gente Eu super recomendo Vocês a fazerem Ah, é basicamente isso, gente Agora, nesse momento Eu tô assistindo Friends E comendo brownie E, gente Tomando água Não se esqueçam de tomar água Comentei aqui embaixo Se vocês gostam ou não Da série de Friends E é isso Não vai faltar assistir Pela segunda vez já, gente Já tô acabando A primeira temporada De novo E é muito boa, gente Eu super indico vocês Essa série E, gente Se vocês quiserem um vídeo Só indicando séries E filmes Comenta aqui embaixo também Que eu vou super amar fazer Então, gente Foi esse o meu diazinho Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Mais uma vez O vídeo falando Como foi a surgir Coloca aqui nos comentários E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se você gostou Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo E até os próximos vídeos